Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. No dia 5 de outubro, a Escola Patrício Vieira Rodrigues inaugura o Galpão Crioulo da instituição, com show de Jacques Beltrán e Grupo Quinto Manancial, Daniel Vergara, Ana Paula Lopes e Vinícius Hoff, que grava também uma edição do programa Sem Alambrado da Lagoa TV. Junto com a inauguração acontece a entrega das medalhas do campeonato Inter Series e também a apuração dos votos para o nome do galpão da escola. Outro atrativo é a Noite do Pastel, que visa angariar fundos para a escola. As atividades começam às 17 horas e devem se estender até às 21 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho